Mas como é que você fez isso, Robson? Largou, assim, o que você tinha já de profissão e foi pra cima, né? Acho que a pessoa deve estar se perguntando cara, como é que eu faço isso? E o medo de você largar aquilo que já é certo por uma coisa que é um sonho, claro, mas ela tem começo, meio e fim, né? Ela termina, porque era um objetivo de você conhecer aí todos os lugares do mundo e depois voltar. E aí, como é que foi isso? Você teve uma transformação também da sua carreira? Teve uma mudança aí, né? Teve, sim. Foi tudo uma transição. Então, eu me lembro que eu tenho 12 anos de experiência na área de gestão hospitalar. Eu trabalhei durante 10 anos no maior hospital público da América Latina que é o Hospital das Clínicas em São Paulo. E é um lugar que eu amo. Eu falo até hoje, eu amo lá. Eu fui convidado a participar de um evento lá. Eu falei, eu sou muito apaixonado. Com certeza eu estarei aqui participando do evento de vocês. Porque eu amo aquele lugar. É muito bom você estar num lugar onde você é útil. E eu era útil trabalhando ali. Então, lá eu galguei várias posições. Eu saí de lá como um dos gestores do hospital. Só que antes dessa saída, eu comecei a fazer uma transição. Eu comecei a pesquisar, estudar um pouco como que a galera ganhava dinheiro na internet. E eu me lembro que na época, estava uma febre de a galera fazendo dropship. O que é dropship? A galera é meio que faz... Eu era o intermediário. Então, eu pegava as coisas na China, via o que estava dando certo, que estava todo mundo vendendo. Lá na China, eu ia fazer um site, um site onde as pessoas compravam do meu site, que era o meio. Só que eu usava o meu site, mas estava comprando direto da China. E eu ganhava aqui nessa parte de intermediário. E eu fazia toda essa operação através da internet, de qualquer lugar do mundo. E eu comecei a fazer isso dentro do hospital ainda. Eu me lembro que eu trabalhava no hospital das oito às cinco. Só que das seis às oito, eu já chegava no hospital, eu ficava fazendo dropship. E eu saía assim, ficava das cinco, até nove, dez horas da noite, fazendo dropship. Todos os dias, todos os dias. E testando. E eu comecei a ganhar dinheiro, começou a dar certo. Falei, meu, o negócio dá certo. Aí começamos a fazer dropship, dropship, foi uma febre, estourou. Eu era sócio de dois amigos e tal. E aí eu falei, meu, dá certo se é a parada de internet, dá certo. Então eu validei que deu certo. Então quando eu validei, foi onde eu tomei coragem para fazer. Agora, beleza, agora eu vou para a internet. Então aí eu fiquei mapeando qual a profissão dentro da internet que se aplicava melhor para mim, como se tinha mais confortável. Foi onde eu escolhi ser influenciador digital. Mas foi legal, porque eu não sabia gravar. Eu era totalmente atitivo, você tem que ver meus vídeos, Larissa. Você tem que ver meus vídeos, por exemplo, um vídeo do meu país número um, da Tailândia. Se você ver meu vídeo da Tailândia, eu pegava meu celular e ficava assim, Oi, gente. A gente vai ser todo um tiro, toda canhada, eu pegava o celular direito, com a câmera toda suja e tal. Aí, graças a Deus, eu fui me especializando, fui me qualificando, fui estudando bastante, fui buscando referências. Então, hoje, de redes sociais, eu tenho uma referência muito grande, que é o Robson Rodrigues, ex-gerente da Google, ex-gerente do Facebook, um negão de gente boa, isso é um cara muito inteligente. Ele que me qualificou muito por redes sociais. Então, hoje, tudo que eu aprendi de redes sociais, eu sou muito grato a ele. Não, e quem acompanha o Robson já nas redes sociais, eu falo, Robson, que eu sou sua seguidora. Sério? Eu sou sua seguidora, eu adoro ver seu conteúdo. Inclusive, a gente já trocou umas dicas aí, né? A gente já conversou. Então, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Dá vontade mesmo de ir para onde você está. Você causa isso na gente, nos seus vídeos. Mas é engraçado você falar sobre esses inícios, né? Porque, às vezes, as pessoas têm medo mesmo de, por onde eu começo, né? Como eu faço? Ah, não sei gravar, não sei fazer, não sei o quê. Tem que dar as caras, né? Acho que o que você tira de maior aprendizado disso, é que você tem que dar as caras mesmo e sair aí pelo mundão, né? O que você fez, né, Robson? Exato, porque hoje a gente vive num país que a gente está muito descrente. A gente olha que tem muito problema com segurança, problema com educação, problema com política e, automaticamente, a gente não vai ficar descrente. A gente, ah, não vai dar certo. Nosso sonho não vai dar certo. Só que dá. A partir do momento que a gente acredita no nosso sonho, que a gente vê o nosso potencial, a gente começa a se qualificar e a gente coloca em execução, vai dar certo. Vai dar certo. Porque isso depende da gente. É claro que no começo não é fácil, é difícil. Meu, é vários perrengues. Tipo, meu, o pessoal zombando, olha o YouTube, agora pronto, virou o burogueirinho, olha o YouTuber agora. E a gente fica com vergonha, né? Muito vergonha, muita vergonha. Quantas vezes eu já fiz isso e nem sou influente. Ah, sim, né? Isso aqui, você vai, tipo assim, se eu pegar aquele ali todo dia, aquele ali servia como combustível pra mim, sabe? Eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar a minha dicção. Não, eu vou melhorar o meu português, eu vou melhorar meu inglês. E eu ficava, tipo assim, eu trabalhava 14, 15, 16 horas por dia, porque eu não ficava só produzindo. Tinha momentos que eu ficava trabalhando de me qualificar, não queria me qualificar por tudo aquilo que as pessoas estavam apontando, que muitas coisas eram verdade e eu queria melhorar. Então, era legal porque, tipo assim, eu tava me expondo, quanto mais eu me colocava me expondo ali, daí eu comecei a me expor pra 400 pessoas. O negócio começou a crescer. 4 mil, 40 mil, aí 100 mil, aí 140 mil. Então, o negócio começou a pegar uma grandiosidade, assim, e eu falei, uau! Então, só que quando começou a crescer, eu já estava um pouco preparado, sabe? Então, é legal, sim, falar de toda essa trajetória e falar pras pessoas começarem, né? Eu acho que a gente precisa acreditar no nosso sonho, porque é difícil, eu sei que é difícil, mas hoje eu tava lidado, sabe? Hoje eu vejo que não tem limite, né? Hoje eu tô desenhando novos projetos, você tem que ver a grandiosidade que é. Então, tipo assim, se eu conseguir fazer o 6,96 países do mundo, agora me segura, porque agora eu vou falar quando eu falo. Agora ninguém te segura, na verdade, né? Ninguém te segura. E é isso, Robson, é muito gratificante também por ser quem você é e representar o que você representa, né? É o primeiro homem negro brasileiro a dar volta no mundo. Homem negro, na verdade, no mundo todo, né? Sim, sim. Não é o homem negro no Brasil. Não. Homem negro no mundo todo a realmente conhecer aí 196 países nesse tempo também. É realmente um feito muito importante e uma representatividade muito grande pra tantos sonhos, tantos homens negros, crianças negras que também pensam, né? Que às vezes acham que acho que, sei lá, a gente tem a história dos nossos pais. Eu acredito que talvez seja a mesma coisa com você, né? Eu vim de família que os meus pais nunca saíram do Brasil. Eles, assim, eles vão visitar os meus avós no Nordeste. É isso. A viagem deles é essa. Quando eu comecei a sair pra fazer alguma viagem aqui ou ali, era aquela coisa, nossa, mas como assim, né? Na minha família não tinha isso. Então, olha a possibilidade, né? O que você abre de leque. Aí você com essa visibilidade toda, 140 mil seguidores você já tem no Instagram. Então, você realmente influencia muita gente, né? Então, olha a coisa. E aí